Item 8, processo 48.500.49.08.2014.91. Declaração de caducidade de concessão otorgada a SPMGF Energy Seridó, Transmissora de Energia Limitada, por meio do contrato de prestação de serviço público de transmissão número 17 de 2013 da ANEL, celebrado em 9 de outubro de 2013. Diretor relator, doutor José Jorosa. Por meio do contrato de concessão número 17, celebrado em outubro de 2013, otorgou-se à SPMGF Energy Seridó, Transmissora de Energia, Doravante Seridó apenas, a concessão do serviço público de transmissão para construção, operação e manutenção das seguintes instalações de transmissão localizadas no estado do Rio Grande do Norte. Primeiro, linha e transmissão Lagoa Nova 2, Currais Novos 2, em 230, circuito duplo com extensão aproximadamente de 28 km, origem na subestação Lagoa Nova e término na subestação Currais Novos 2. E, subestação Currais Novos 2, 230, 69 KV, com dois transformadores de 100 MVA, incluindo, dentre outras instalações necessárias, função de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. As obras têm como objetivo atender novas usinas eólicas e a concessionária de distribuição COZERN, sendo solução estrutural para esgotamento do sistema de transmissão associado ao eixo de 138 KV entre a SU-2 e Campina Grande 2, frente ao crescimento do mercado de energia elétrica previsto para a região. O prazo contratual para entrada em operação comercial do empreendimento é de 24 meses, a partir da data de assinatura do contrato de concessão. Após a fiscalização do cronograma das obras pela SFE, em conjunto com a SFF e a SCT, subeteu-se a apreciação da diretoria, o relatório de comunicação de falha e transgressões à legislação e ao contrato de concessão. E, na condição de relator sorteado para analisar o assunto, convoquei o representante legal da empresa para uma reunião, haja visto a empresa não estar atendendo as convocações de reuniões anteriormente feitas e nem respondendo as correspondências e as tentativas de contato telefone realizado por técnico dessa agência. A reunião foi realizada em 30 de 4 de 2015, ocasião em que o representante da empresa, o Sr. Marcelo González Félix, foi informado do inteiro teor do relatório anteriormente mencionado e que o mesmo seria formalmente encaminhado à empresa para manifestação. E, naquela oportunidade, o Sr. Marcelo relatou que o financiamento da obra não estava ainda equacionado, mas que esperava resolver a situação em breve. Informou também que, daquela data em diante, iria assumir pessoalmente as questões técnicas, projetos, licenças ambientais, cronogramas, etc., de forma que a ANEL se fosse informar tempestivamente sobre o andamento da obra. Por fim, solicitou apoio da ANEL para esclarecer as providências que ele deveria tomar em relação às não conformidades apontadas até aquele momento. Uma equipe da ANEL foi então colocada à disposição do referido representante para dirimir as dúvidas relacionadas às obrigações da empresa decorrendo do contrato de concessão. Em 4 de maio de 2015, mediante ofício nº 110 da diretoria, de mesma data, uma cópia do relatório de comunicação e falhas de transgressões à legislação e ao contrato de concessão foi entregue ao prepôs da empresa. E, no referido ao ofício, foi concedido um prazo de 45 dias para que a empresa, primeiro, regularize as falhas de transgressões apontadas, apresente um plano de recuperação do cronograma de execução do empreendimento e, por fim, comprova a captação de recursos financeiros e de gastos com pessoal, materiais de serviços de terceiros e outros, de forma a demonstrar a gestão econômica e financeira necessária em cumprimento do cronograma físico das obras. E, transcorrido mais de 45 dias da entrega do referido relatório, e não tendo havido qualquer manifestação por parte da empresa sobre o assunto, a diretoria colegiada, mediante despacho 2.289, de 14 de julho de 2015, decidiu autorizar a SFF e a SFE para, em conjunto, emitir o termo de intimação contra a Seridó, com o objetivo de certificá-lo das falhas de transgressões à legislação e ao contrato de concessão nº 17 do M13, que poderá resultar na declaração de caducidade da concessão e do serviço público de transmissão. Em 31 de julho de 2015, a SFE e a SFE lavraram o termo de intimação nº 1, o qual foi enviado no mesmo dia para a Seridó para manifestação no prazo de 15 dias após o seu recebimento. No entanto, após três tentativas de entrega, o Correio devolveram o termo de intimação para a ANEL. Diante dessa situação, publicou-se no Diário Oficial da União, em 4 de nove de 15, o edital de intimação com o intuito de dar conhecimento à Seridó da publicação do termo de intimação no SAI da ANEL, cientificando-a o prazo de 15 dias de eventual interposição de recursos. Transcorrido o prazo recursal, não houve qualquer manifestação da Seridó. E, mediante nota técnico nº 165, de 2015, a SFE concluiu que o descumprimento das clausas contratuais e demais falhas e transgressões apontado no relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão, bem como ausência de evidências de evolução das obras, são o suficiente para caracterizar a imposição de pena de caducidade da concessão. É o relatório. Bom, as obras constantes do contrato de concessão nº 17 já deveriam estar em operação comercial desde o mês de outubro, neste mês de outubro, considerando o prazo de 24 meses estipulado pela primeira subcláusula da cláusula primeira do referido contrato. No entanto, verifica-se que as obras sequer foram iniciadas até este momento. Apesar de ter recebido relatório de comunicação e falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão, a Seridó ficou inerte. Tanto é que a diretoria autorizou a emissão do termo de intimação, assegurando a concessionária com vitória e a ampla defesa. No entanto, conforme relatado anteriormente, mesmo tendo sido intimada a se defender por meio de termo de intimação expedido pela SFA e SFF, não houve qualquer manifestação por parte da concessionária. Assim, uma vez comprovadas as falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão, não resta tão somente acolher a recomendação constante da nota TEC nº 65 da SFE, considerando o disposto na sexta subcláusula da cláusula 12 do contrato de concessão nº 17 de 2013, a saber, verificada com as quedas e podem na imprensa prevista na Lei nº 8.987.95, e neste contrato o Poder Concedente promoverá, com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço à declaração de caducidade da concessão, que será precedido em processo administrativo para comprovação das infrações ou falhas da transmissora. Ou seja, todo esse processo foi feito com esse devido cuidado. do exposto e com base nos documentos, constando o processo 48.500.49.08.2014.91, voto, primeiro, pela emissão de resolução autorizativa, na forma de minuto anexo, com o objetivo de declarar caducidade da concessão otorgada a SPMGF Energy Celidó, transmissora de energia limitada, por meio do contrato de prestação de serviços por transmissão de energia elétrica, número 17, 2013, anel, celebrada em 9 de outubro de 2013, para construção, operação e manutenção da linha de transmissão da Goa Nova 2, Corrais Novo 2, em 230, circuito duplo, com extensão aproximada de 28 km, com origem na subestação da Goa Nova 2 e termo na subestação de Corrais Novo 2, bem como da subestação Corrais Novos 2, em 230, 69 KV, contendo dois transformadores de 100 MVA, incluindo, entre outras, as instalações necessárias para as funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. E, por fim, determinar a SCT que tome providência relativa à execução da garantia de fiel cumprimento. É o voto. Esse, na verdade, é um daqueles outros três que ainda nós temos a decidir. em discussão. Eu acho que aqui é uma situação realmente indesejável, que realmente um empreendimento importante foi objeto de licitação. Houve todo esse problema com o agente que não conseguiu nos demonstrar que, de fato, tem condições de empreender. Eu acho que aqui temos aquele desafio de aperfeiçoar, inclusive, o processo de licitação, lá que já tem essa encomenda e estamos melhorando os editais, no sentido de melhor, conseguir melhor selecionar. É o que cria um transtorno, porque, na medida em que o agente não consegue empreender, não consegue executar a obra que foi objeto de licitação, tem uma certa burocracia, um certo tempo até reverter, até caçar a outorga, e depois tem que retomar novamente todo o processo para viabilizar a construção. Então, é, de fato, uma situação que a gente precisa ver o que pode ser feito, no sentido de evitar que contrate, que a gente tenha um empreendedor que não consiga entregar a obra e cria todo esse transtorno. Eu acho que o processo de seleção é que tem que ser, em alguma medida, aperfeiçoado para evitar essa situação. Nesse caso aqui, então, o jurado está dizendo que, além desse, tem mais dois ou três? Tem. Mais dois, né? É toda a mesma empresa, né? É com nomes diferentes, em regiões diferentes, tem mais cinco. Mais cinco, pior ainda. É, no total dá mais ou menos mil quilômetros de linha, né? E tem um impacto muito forte naquela geração eólica no Nordeste, né? Tem no Rio Grande do Sul também, obra, tá? Não é só no Rio Grande do Sul, não é só no Nordeste. Não. É, mas são outras empresas diferentes. Não, não é nessa mesma empresa, né? É, ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu que é uma emissão de resolução autorizativa com o objetivo de declarar a caducidade da concessão otorgada a SPMGF Energy Seridó Transmissora de Energia Limitada por meio de contrato de prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica número 017-2013, celebrado em 9 de outubro de 2013, para construção, operação e manutenção da linha de transmissão Lagoa Nova 2, Currais Nova 2, em 230 KV, circuito duplo, com extensão aproximada de 28 quilômetros, com origem na subestação Lagoa Nova 2 e termo na subestação Currais Nova 2, bem como da subestação Currais Nova 2, em 230 barra 69 KV, 2 de 100 MV a cada, concluindo, incluindo dentre outras as instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando e controle, telecomunicação, administração e apoio. E por determinar a SCT, que tome as providências relativas à execução da garantia de fiel cumprimento. Bem, aqui é proclamado, mas aqui me restou uma dúvida, se não caberia aqui aplicar outras punições, eu acho que podia, não precisamos me deliberar aqui, porque não é isso o propósito, a própria área avaliar se nunca propôs à diretoria alguma outra punição, de proibir contratar com a administração, aquelas outras mais... Eu ia colocar, entre outras penalidades, mas posso até acrescentar isso, se acharem interessante, entre outras penalidades cabíveis, posso colocar aí. Se vocês concordarem, eu acrescento ao final. Ok. Eu acho que sim. Até porque a garantia de fiel cumprimento é um dos problemas que teve de transgressão, que nós não conseguimos, não estava adequado, que foi um dos pontos que nós... A gente, com essa dificuldade toda, até de localizar o empreendedor, não vai ser fácil. E o pior é o seguinte, você vê, ele não, você não encontrou local, ele não atendeu nem por edital, nós conseguimos, por uma sorte, trazer ele aqui, e foi a mesma coisa de não ter vindo, não deu muita atenção. Então, só retificando aqui, além dessas aqui, determinar a SCT, então, que toma as providências relativas à execução da garantia de fiel cumprimento, e a abertura de um processo, que tem que seguir o devido processo, de outras penalidades, incluindo a proibição de contratar com a ANEL, né, e isso será... É, pelo menos com a ANEL, com a administração, talvez a gente, enfim... Mas é a orientação para que abra um processo com vistas lá, né, e aí tem que observar o devido processo. Vou fazer a alteração. Ok, próximo item.